E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Banhos quentes! Ó, logo uns termos dos laranjais, fi. Ó o óculos da D.Va. O Resort Triângulo Florian. Ilha Spa. Meu Deus do céu. Ó a cachoeirinha. Ô gente, vou contar uma curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que sabotagem, ao contrário, é Megatobas? É foda, né? Vocês curtem o Megatobas? É foda, né? Ó a cachoeirinha. Ó a cachoeirinha. Ó o óculos da D.Va. Ó a cachoeirinha. E aí E aí E aí O último tinha zero spoiler Ah não Olha esse título Ó, mexe A animaçãozinha tá da hora, hein Caralho Qual que é o contexto, mano? O cara vai estar no resort O desgraçado do Foxy vai estar no resort Ele já voltou Quantas vezes? Oh, banco de doce, fi Caraca Caraca Pô, episódio do parque aquático, mano Mó divertido Pô, eu pigo num parque aquático, mano É uma das coisas mais divertidas que tem pra mim Olha Caramba, mano Olha 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 que legal a animação, mano É uma das coisas mais divertidas que tem pra mim Pô, os Mugiwaras merecem o descanso, né, véi Ué Ué Mano, o que eu tô gostando dos fillers de One Piece Eu sempre falo, né Oh, parece o começo de uma opening É que eles, tipo Se conectam dentro Do anime Eles citam Um ao outro Eles, tipo, dão uma justificativa que ele vai acontecer Ele não tá aleatório No meio da... Ah, tem um que tá Mas aí ele não conta Que é o lado samurai Eles não acontecem no meio do arco Você tá lá Pum Filler Eles sempre estão Tipo, quando acaba um arco Eles tão indo de barco pra algum lugar Aí, tipo Pô, pagamos nessa ilha aqui Meu Deus Ô, eu tô fritando na animação Tá mó fluido, mano Olha isso Ah, não, mano Ixi Ah, logo um furryzão, mano Meu Deus do céu O cara teve um orgasmo, mano O cara teve um orgasmo, mano O cara teve um orgasmo, mano A Robin tá muito foda. Ela tá suavona ali. Chegou, chegou. Se ele chega, eu saio. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, por isso que todo mundo acha que o arco dele é filler, né? Ele só aparece nos fillers. Tem o arco dele e depois ele aparece em dois fillers. Ele é o símbolo do filler. Oh, vai curtir pro outro lado, mano. Há quanto tempo, não? Pior que não é, né? Que você vai pegar na ordem cronológica. Ela passou dois dias em Truder Bark. Nossa. Ele esqueceu completamente, mano. Olha aí, ó. Fuka rachada. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Caraca. Até passar, hein, ó. Ele pegou o bagulho dela. Oxi. Caraca, mano. Oxi, mano. Oxi, mano. Que belo banho. Ele chegou de boaça. Ele não sabe quem é, né? Ah, o Frank também chegou. O Frank não viu, né? O Frank não conhece. Os dois que não conhecem, ó. O Frank, mano. O Fox tem um poder muito forte, mano. Qual que é o nome da fruta dele? É fruta da lentidão? Não é isso, né? Ah, esqueci. Aí, ó. O Guk tá estiloso. Eu acho que esse Ark não merece um Gear 2. Eu acho que esse Ark não merece um Gear 2. Quebrou. Ele fechou muito forte? Eu tô achando que o Fox vai durar só nesse primeiro episódio do Ark, mano. Seria muito bom, né? Equipe Rocket decolonou novamente, é isso? Acabou. E o Fox não pode cair na água, mano. Oxi. O Luffy matou o Fox, mano. Ele não pode. Ele vai morrer. Assassinato. O Zoro de Boaço. Eu tô preocupado com o Fox, mano. As duas vão ter alguma importância. Ele pegou o bagulho. Como criar joias. Eu tô preocupado com o além dos Estados Unidos. O que é isso? O Luffy Mosca, não é? Olha aí, as menininhas mó foda. Ó risko. 3 anos atrás 4 anos atrás Oxi, o pai é doidão Deu ruim Góis do Mayuri É verdade É a voz do Frieza também Pior que quando eu chegar no Frieza, no Dragon Ball Eu não vou ver essa voz, né, mano? Vou estar vendo dublada Ah, ele nunca mais voltou, mano? E nunca mais voltou Ah, olha aí, ó Oxi, tem algum discador ali Discador não Denden Mushi Tá ouvindo toda a explicação, mano Ah, olha aí, ó E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí Epa E aí 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 Já tem um vilãozinho, mano. Dora, hã? Gerente do Ná, viu? Ah, aquele maluco lá, ó. Puxi. Os caras não têm um segundo de paz, mano. Estão curtindo aí e vai ter que fazer isso. Ah, é só tristeza pros caras, tá? Ai, que agonia. Voltou. Morreu, ó. Ah, eles estão trabalhando juntos, ó. Aí o peito andando me mexendo, filho. A animação tá boa. Agora os caras vão meter os hits, fica vendo. Aí, ó. Vai pedir ajuda. Aí, acabou, fi. Caramba. Vai pedir ajuda. Oh. E aí Boa noite, Sarah. Olha isso, mano. Tá mó fluido. Caramba. Nossa, tá muito foda, mano. Pô, a saga de Magniford vai ser insana. Caramba, achei que era sangue por uma segunda. Tomara. Crec. Nossa, tá mó da hora. Mano, sempre que tem esses mini arcos, fillers no filme, ou no filme, no anime, eu imagino que, tipo, eles seriam filmes. Não dá pra imaginar isso aqui sendo um filme. A animação tá da hora. Aí tem uma historinha ali, tem a criança de filme clássica. Caramba. Caramba. Eita, a menina tá lá em cima. A animação tá muito boa, mano. Então, Jay, eu pensei exatamente isso, mano. Nossa, a gente vai fazer um filme, aí, mano, aproveita pra dar uma enrolada, corta e faz em anime. Tipo, tem coisa que já aconteceu. Isso, que nem o Burn The Witch. Três episódios, tipo, dá certinho, mano. Um filme de anime. Um filme de anime. Um filme de anime. Nossa senhora. Qual capítulo que tá no mangá hoje? Qual capítulo que tá no mangá hoje? Tchau, 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 tchau. Poxa, 1100, 1100, 1100, 1100 e 1100. Mas tá por aí. Nossa, tá muito, muito mangá. Tchau, tchau, tchau. Mano, mas eu tô gostando desses episódios. Eu gostei da historinha das duas. A animação tá legal, tá divertido, o ritmo tá da hora. Curtinho, filler curtinho, três episódios, acho que é como tem que ser. É o que o Dragão Milenar tinha que ter sido. Três episódios, não 37. Ele arco lá só é ruim porque ele é muito enrolado. Se ele fosse condensado ali, tem um arco legal. Não, ele não chegava nunca. Não, ele não chegava nunca. Ah, mano. Ó fofinho, velho. Caramba, como ele comeu o bolo. Nem rachou. Meu Deus. Não, ele não é um arco legal. Música E aí Olha, eu tô achando a história mó legalzinha Caraca, pode crer, né? Eu coloquei 200 ao invés de 300 Eu tô achando a história móvel Eu tô achando a história móvel Eu tô achando a história móvel Boa, boa Não, isso aqui tem muito cara de filme, mano Mano, se alguém souber dos bastidores Eu tô ligado que você sabe o que isso aqui é pra ser um filme Tenho muita pegada, velho Oxi Escava, mano, o jogo vai matar Isso aqui é brabo E o Brook tá aí de boa Aproveitando o sol, né? Não tomava a maior cota 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 Caramba, vai mandar logo no Gear 3 Balão de ossos Balão de ossos O Animação tá muito foda, velho Caraca Caraca O Loco quebrou no meio, velho Mano, tá muito bem animado Por quê? A única explicação é filme, velho É um arco aleatório Tipo, por que que seria desse jeito? Tipo, é um arco aleatório 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 Olha aí Nossa, e como que vai ali? Eita, o que é isso? Um arco-íris Caraca É um arco-íris zoado Um arco-íris Fugiu Tá invertida Dias depois Caramba, que da hora Passou um tempo Mano, ele já tá no último episódio e eu não percebi Não falta mais um? Dá uma cara de final Ah, olha só Ah, olha só Nossa, mano, bonitão Caiu a joia Tá, da hora Ele vai aparecer agora Foi que completou Uxi, deu pra eles? O louco Ah, porque Pode fazer, né? Que da hora Mano Ixi, vai logo voar Os doces Ai Vai perder a joia Meu Deus do céu Ah, velho Achei muito legal, mano Muito divertidinho Ele é muito brabo, mano Eu quero ver um encontro com o Laboon Eu quero ver um encontro com o Laboon O quê? Ah, ele descobriu Ah, ele descobriu Mas, eu também sou um companheiro Eu também sou um companheiro E se não tivésseis Se não tivésseis O que, Eve? Que curioso E aí E aí E aí E aí Pega a gente boa, né, mano Quase ele o título E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá feliz, pô? E aí E aí E aí E aí E aí Tá feliz, pô? Indaga Ilha do Céu Olha a bandeira deles é um bonequinho de chapéu usando uma camisa xadrez Como eu vou tentar Você vai aparecer a bandeira agora Olha a bandeira Olha a bandeira Olha a bandeira Olha a bandeira Ele tá mó felizinho, mano Ai, xaga Mas eu já morri Puta, mano, ele só fez assim, né? Caramba, que isso? Caiu o cigarro dele, mano, primeira vez O peso dos ouro Vai, cara, que isso? Eu acho que eu tenho um final... Você tinha o meu nome? Eu toco! Eu quero entrar! Pai, eu quero entrar! Eu ainda estou empr yakima. Eu estou emprindo mais umusiastro! Eu estava lá emprindo. Eu quero entrar com um copo. Eu estou aqui assim... Aí eu estou aqui... Eu estou aqui... Essa skin da Nami é legal, mano. Bicho, vai vazar. Hã? Não, se troca o dedo. O gerente não p ^^ Ah, molhou o mapa, mano. Estou even harder! Não, não é, Sim! Eu já me enganei! Hã? É Stephanie que me alcançou! O que é isso? Opa, Lucas, obrigado, mano Ó, o Lucas já começou a fazer a boi Ó, o Lucas já começou a fazer a boi Meu Deus O Lucas já começou a fazer a boi 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 Meu Deus O Lucas já começou a fazer a boi O Lucas já começou a fazer a boi O Lucas já começou a fazer a boi Pô, olha esse episódio, mano Um episódio importante, velho Mó interessante pra gente ver o lado do Brook Eu acho que episódio assim agrega, mano, de um jeito legal Que é interessante ver, ah, como que a pessoa se sente Depois que ela entrou no bando, sabe? Ah, eu tô achando interessante, mano Da hora Aí, ó, o dele, ó Ah, ele anda na água Ah, o dele é da hora, sim, mano Mano, tem uns negocinhos legais Tá falando a parte dela? Tive esse mesmo medo Da hora esse episódio, mano É por isso que eu sempre falo, mano Quando o Filler não contradiz Isso agrega Pra mim eu levo em consideração Ela não tá contradizendo nada aqui Não tem nenhum furo de roteiro Já olha Pra mim é cano Pra mim é cano Não tem nenhum furo de roteiro Não tem nenhum furo de roteiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá ficando sélico E se inscreve já não se inscreve Tchau, tchau. O que é isso? Esse chimesinho ali, hein? Esses banquets são muito chiques, mano. O Luv roubando comida dos outros. 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 Tchau. Passado mais triste, mano Nossa, eu tinha falado isso, mas eu esqueci Eu acho que eu tinha falado da Robin, né Ah, que legal A musiquinha Que da hora, mano Como tá fazendo, ó Passando na graminha Como tá fazendo, ó Que arrepiadão, mano O vento bateu Ué É na hora de partirmos Não, muito foda Esse episódio foi 10 barra 10, mano Acho um episódio muito da hora, velho Pô Desenvolver o Brook de um jeito maior da hora Trilha da hora, animação da hora E os finalzinhos Cê é louco?